Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, se bem que se você está ouvindo ele em outras opções que não sejam as web rádios, é bom dia e boa tarde, né? Tá começando o episódio 333 do programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil, Bandeirata. Que legal! E é sempre muito bacana quando você participa com a gente, é uma coisa que eu estava pensando, viu, queridos ouvintes, eu falei, eu não posso dar só boa noite para o pessoal, né? Tem que ser bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver ouvindo em outro lugar, você pode ouvir de manhã, de tarde, na madruga. Até porque é o seguinte, estamos gravando de noite, mas quando teve aquele programa que eu gravei lá com o Carlos e com o Margrão, é um de tarde, por isso que eu falo boa tarde. É hábito, gente, é hábito. É apenas força de hábito, queridos ouvintes. Bom, há o que interessa que são as redes sociais para você participar com a gente, né? Deixar seus comentários, sugestões, críticas, elogios. Ó, só não pega muito pesado com as críticas, não, que a pandemia deixou todo mundo meio pirado, eu inclusive, tá? É facebook.com barra bandeirada, vai, me utilizou com a minha cara mesmo. Twitter, arroba pgmbandeirada, Instagram, arroba programabandeirada, youtube.com barra bandeirada, nosso feed para você que gosta de ouvir no seu agregador de podcasts, is.gd barra rssbandeirada. Nas plataformas musicais, Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts, é só procurar por Programa Bandeirada. Falei das web rádios? Você que escuta na Rádio Show do Esporte, para você que ouve na Rádio Esportes Net, além do nosso muito obrigado sempre, hashtag Programa Bandeirada para você deixar seu comentário, você pode ouvir o programa ou no site oficial de cada web emissora, ou então no Rádios Net, aplicativo que funciona para Android e iPhone. pessoal, o negócio é o seguinte, hoje tem categoria pra carai, e por ter categoria pra carai, eu não posso perder muito tempo, né? Então, Eric Von Drax, leu boa noite pra você, destaque inicial. Eu ia falar uma zoeira aqui, mas vamos, 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 pra você que tá acompanhando, você que tá acompanhando no trânsito de, no trânsito do Rio de Janeiro indo pro trabalho, né? De máscara, por favor, testes de máscara. É um bom dia, né? Pra você que tá voltando do trabalho, boa noite. Pra você que tá matando o serviço aí na hora do almoço, boa tarde. E, 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 dano-se. Essa semana, essa semana, é, 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 Rodrigo, vamos falar da nascarização da Fórmula 1. A nascarização da Fórmula 1. É, Rodrigo, é isso aí. Tem Criwide? Tem, agora tem. Tem Big O? Agora tem também. É, 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 eu tô falando, é, Rodrigo, é a nascarização da Fórmula 1. Daqui a pouco vai ser o quê? Vai botar o, vai botar o, 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 ai, caramba. Vai botar lá o maluco lá pra falar a estátua índios e o, e o, e o, e o, e o, e o, largado lançado e o Day Watt falando bug, 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 bug do Race Boy. Vai ser isso aí também. Acabou a farra. Isso aí, parabéns. O motor vai voltar também e vai destruir o safety car. Isso, isso. Exato. Junto com a mãe dele também, parabéns. Ah, é só algumas coisas que não mudam, como sempre, na Fórmula 1. Carlos Matins, boa noite pra você, destaque inicial. Por favor, não coma o celular. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. Ah, e... Neste fim de semana teve prova da Indy e parece que a Penske resolveu acordar. Será que não foi tarde demais? Eu ia falar isso. Mesmo o Dixon num modo descanso? Eu ia falar um negócio do Dixon. Deixa eu ficar quieto por enquanto. Vê que tem pouca coisa pra falar do disco, Dixon. Mas deixa eu chegar no segundo bloco que a gente fala. Por quê? Porque chegou a hora da gente voar lá pra... Não, Carlos Fonseca, eu não vou fazer a piada da linguista toscana não, tá? Deixa essa pra live do Samba Rio com os ingraciudos que tem por aí. Eles que façam. Mas é, a gente vai falar de Fórmula 1. Fórmula 1 Etapa de Mugello. Acho mais legal falar assim. Etapa de Mugello. Se bem que só tem uma corrida, então é grande prêmio da região da Toscana. Belíssima região da Itália, maravilhosa. Ainda mais com aquela foto que o Salchia Peta colocou nas redes sociais dele, né, Eric Von Drax? Um paraíso. Aquela paz e espírito que você vê só pra tirar foto. Paz e espírito que não tivemos na corrida, a não ser o vencedor. Lewis Hamilton, 90 vezes Lewis Hamilton. Eric, Carlos, opinião de vocês acerca da corrida. Teve o Max Verstappen reclamando porque tinha brita. Aprende a correr, Max Verstappen. E teve aquela confusão na largada, aquele strike, na relargada do safety car, por um erro do safety car. Big one. Tô vendo muita gente culpar o Bottas. Eu discordo completamente que o Bottas tenha qualquer culpa naquilo. Pode ser que a malandragem dele tenha sido equivocada. Rodrigo, posso discordar de você? Pode. Pode. Não agir. Estamos aqui pra isso. Não agir, eu não sei ficar, não. Porque assim, antes da última curva, ele apagou e já deu sinal, tipo, me sair. O Valtteri que tentou agir na malandragem ali, só que ele foi um pouco tardio. Aí, quem veio atrás, começou, tipo, a acelerar um pouquinho antes e aí deu no que deu. Sim. Mas sabe qual que é o maior problema disso tudo, Carlos? A mudança de regra. Porque antes, acendia a luz verde e você já podia sair correndo. Sim, você tinha que sair na flat. Agora não. É só na linha de chegada que você pode fazer a ultrapassagem. Com uma reta daquele tamanho, o Bottas pensou, pô, peraí. Se eu acelerar agora, na reta, vou me engolir na reta. Vou cair pra terceiro, quarto. Achei mais erro da cambada lá de trás. Sim. De ter acelerado com tudo e... Aí, o debate que eu tive, até com... Sem educação, que eu não vou nem citar nome aqui, porque não merece ter nome citado. Que falou que o Bottas deveria ser suspenso do campeonato até o fim do campeonato. Aí eu lembrei o cidadão que Lewis Hamilton fez isso na China, em 2010. Ele meteu o pezão no freio e a cambada atrás se aglomerou inteira. Só não teve acidente, porque a pista de Xangai é larga pra burro. Só porque é o Bottas. Não, mas, Rodrigo, é por quê? Pra suspender o Bottas? Ah, não precisa. Ele já é segundo ponto do Hamilton. Já tá suspenso, praticamente. Tu acha que ele vai fazer alguma coisa? Não vai, não vai, não vai. É a pior suspensão possível. Ele é segundo ponto do Hamilton. Pronto, acabou. Agora o Max Verstappen, que mimimi, hein? Ah, vai cagar, velho. Ridículo. Ridículo, desculpa. É ridículo. Pô, assim, vamos lá. Tipo assim, a ausência de Brita e substituirão por áreas faltadas visa a segurança. Ok. Mas, mas, não justifica, não justifica o cara querer reclamar que ai, a pichinha tá cheia de Brita, se eu cair lá dentro eu peço. Cara, mas o lance é esse. Porque, tipo, quando você tem uma... O ponto negativo da área de escape asfaltada é essa coisa de matar a punição do erro. Tipo, pode errar que tá de boa. Não, não pode errar que tá de boa porcaria nenhuma. Exatamente. Aí eu quero... Ah, vou... Porra, tem que ver uma parada que eu tava, assim, meio que fugindo do assunto, mas sem fugir. Tu lembra, Rodrigo, quando teve a Indy correndo em Austin? Você lembra? Lembro. Os caras fazendo aquelas duas últimas curvas, pô, o cara fazendo a curva aberta pra caramba, praticamente saem dando a volta lá fora da pista? Sim. E ninguém falando nada? Ah, e também eu achei um negócio legal da Indy. Não, ah, pode furar à vontade lá que não tem problema. Foi passear todo mundo lá fora. Mas você imagina uma área daquela na... Em Mid-Ohio, por exemplo, onde foi a Indy, cheio de asfalto. Ah, mata o circuito. Fala sério, né? Agora uma coisa, gente. A gente tem que ressaltar também o bom desempenho de alguns pilotos, como, por exemplo, Alexander Albon. Até que enfim... Até que enfim... Pior que quando ele vai pro pódio, ninguém comemora. Ah, fazer o quê, né? Tá, tava todo mundo torcendo pro Ritardo, todo mundo torcendo pro Cyril Abtebu ter que fazer tatuagem. A Haas começou a zoar mandando GPS de estúdios de tatuagem próximos. Sensacional. Isso foi sensacional nas redes sociais, gente. O Kimi no modo full pistola também. Não, parece... Não, é sério. Parece... Não, na boa, parece eu com a minha mãe, velho. Eu explicando... Ela explicando... Ah, aconteceu isso. Mas o que aconteceu? Não, é o que aconteceu. O que que aconteceu? É basicamente isso. Olha só, a gente tá com uma posição de... Olha só, a gente tá com uma posição de 5 segundos. É, por quê? Não é, porque a gente tá com uma posição... Já entendi que é a posição de 5 segundos! Você cortou... Aliás, ele não cortou a linha, né? Ele tesourou lindamente. Não, pelo amor de Deus. Não, aquilo ali, cara... Na moral... Na moral, cara. Aquilo ali... Aquilo ali nem Dona Geni errava, velho. Ali foi a impressão que passou a equipe... Dona Geni, pra quem não sabe... Dona Geni, pra quem não sabe... É a... É a minha sogra, mamãe da Janai, né? E... As historinhas dela... Sabe o que ele teve... De falar depois, quando soube da punição? Ah... Ah, tá. Beleza, então. Partiu tomar uma vodka depois disso. Ah, com certeza. Com certeza. Acho que é o que ele mais quer da vida dele. Ah, eu tô... Olha só, eu tô de saco cheio disso aqui. Até porque... A minha fantasia de gorila lá no meu mar... Já tá criando um morro. Eu tenho que lavar aquela porcaria... Pra eu poder... Aloprar no iate lá... Tomar todas com aquela fantasia... Que já não faz nem... Daqui em décadas... Exatamente. Até porque o provável substituto dele... Deu umas voltinhas com o F1 2004. Vamos falar dele daqui a pouco. Ah, sim, 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 sim. Entendeu? Ah, o dedo tá coçando... Quando mudar pra Fórmula 2... Mas me aguardem... Lewis Hamilton, 90 vitórias, né? Agora ele tem sorte... Nürburgring... Imola... Istambul... Sakhir... E Abu Dhabi... Até o fim do ano... Pra garantir o heptacampeonato... E... Quebrar o recorde de vitórias... O Mikhail Schumacher. Rodrigo... O que que eu falei... O que que eu falei... Quer ver uma parada? Ele vai... Ele... É... Faltam... Até Imola são quantas corridas? Boa pergunta. Uma ou duas? Duas. Escreve o que eu vou te falar... Ele vai... Ele vai vencer uma... Ele vai vencer uma... Vai dar uma levantada de pé... E ele vai quebrar o recorde do Schumacher em Imola... Também tem o seguinte... Na pista que chama... Ezo e Dino Ferrari... Ou então, Eric... Ou então... Ou então ele ganha as duas próximas e quebra o recorde na pista que fica na esquina de casa do Schumacher. Porque Nürburgring é quase do lado de... De onde o Schumacher nasceu, né? De Kerpen. Tem isso também. Ou vai ser em Nürburgring ou vai ser em Imola. Quer... Marca maior? Putz graça, hein? Não, agora vamos... Quer dizer... Quer dizer... Quer dizer... O cara tá com a farquete na mão. Tipo assim, ó... Então... Estamos aqui com a possibilidade de você quebrar o recorde do Schumacher. Ou na casa dele... Ou na casa da Ferrari. Ou na outra casa dele. Exatamente. É... É... Melhor... Melhor opção impossível. Tipo assim... O cara ainda pode... O cara ainda pode escolher. Tipo assim, ó... É o que ele vai fazer. Ele vem sem sorte, aí ele fica pensando e tal. Ó, vem sem sorte. Beleza, agora... Pequena impressão de Rodrigo Villela. Esse título será decidido na Turquia. Os pilotos vão pra Ásia só pra cumprir tabela. Hum... Bom... Tecnicamente eu não. Porque a Turquia é... É... Porque... Se ele vai decidir na Turquia, então eu não vai... Então vai... Boa pergunta. Agora eu vou tirar uma dúvida aqui. Prossiga. Vai tirando que eu tenho que passar a classificação do campeonato. Que a gente tem que seguir com as outras categorias. Que o Lewis Hamilton tá com 190 pontos. O Valtteri bota 135. Só aí já são 55 pontos. Ou seja, o Hamilton já abriu duas corridas de vantagem pro Bottas. Max Verstappen estacionou no 110. E a próxima etapa é no dia 27 de setembro em Soti. É... Rodrigo. Oi. A dúvida que eu tava. É... Você falou que a Fórmula 1 vai pra Ásia com cumprir tabela, né? Só que, na verdade, o circuito de Istambul fica na Ásia. Na parte asiática da cidade. É, mas ele é considerado... Pros padrões políticos, é considerado Europa. Não, e tem outra. E tem outra. Mais um motivo pra eu crer que o título é decidido na Turquia. Eu esqueci do GP de Portugal ainda. Quer dizer, mais um pro Hamilton abrir vantagem e ser campeão antes. Ah, cara. São... Faltam quantos grandes? Já nem sei mais quantos grandes faltam, cara. Falta Soti, Nürburgring, Imola, Portimão. É... Turquia, Istambul, as duas de Saqqir e Abu Dhabi. Oito. Caraca. Já vai pro Bahrein com o título decidido. Minha opinião, tá, queridos ouvintes? Eu quero a de vocês também, tá? Hashtag programa bandeirada e coloquem aí quando que o Hamilton vai ser campeão. Pergunta pro Sal. E se é que tem algum louco que acha que o Hamilton não vai ser campeão ainda? Nem eu falaria isso, viu? Nem eu. Ai, ai, povo. Mais alguma coisa de Fórmula 1? Vai ter muita coisa pra gente falar de Fórmula 1. Ô, 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 ô. Ô, Carlos, acho que... Que dó do Hamilton não terminando o ponto anda, hein? Mas, cara, só dele ter perseguido o Vettel foi sensacional. Ô, ô, Carlos. Cara, a classificação... Rapidinho, Eric, a classificação do Vettel também, que lástima, hein? Não, o Vettel... Na moral, o Vettel tá claramente, claramente cumprindo a viso prévio. Sim, e como a gente já tinha postado nas redes sociais, ele vai pra Stomart no lugar do Sérgio Pérez. Buchichos já dizem que Sérgio Pérez pode ir pra Fórmula E ou pra Fórmula Indy. Não, e detalhe... Aliás, eu achei isso... Os dois fortes dele ir pra McLaren na Fórmula Indy, hein? Ô, 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 Rodrigo, eu achei lindo isso, que é o seguinte... É... Claro que tem que ter um meme, né? 23, 59. O... O chefe da Stomart falando... Cara, a gente já tá fechado com os Troy e Pérez. Não tem mais nada que confirmar nessa bagaça. Meia-noite, o Vettel confirmado. O Vettel confirmado na equipe. Porra, vocês querem o quê? Porra, Altmar, você vacilou feio nessa, viu? Pelo amor de Deus. Gente, só uma palinha. Coisa rápida. O que vocês acharam da estreia do Everaldo Marques? Cara, muito show. Muito show. Só faz uma coisa pra ele terminar a prova. O quê? Ele fala de Lewis Hamilton de ridículo. Cara, eu fiquei pensando nisso, mas eu pensei, falei... Caraca, eu acho que tem tanta gente que tá odiando a Globo por gratuidade... Que é melhor ele não falar por enquanto. Deixa ele se habituar à casa primeiro. Não, e o problema é isso... Mas, cara, ele foi humilde quando falou coisa errada. Ele foi simples. E, assim, ele falou como povo. O Jafone que tá do lado fez umas coisas meio tipo... Eu não entendi a piada, quase. Mas, cara, muito show. Não, é assim... É tipo assim... É melhor a hora, né? Tipo, pra se criar. Quando a Globo vai sair da Fórmula 1. Não vai parar de transmitir a Fórmula 1. Melhora, mas... Bobiá, ele acaba... Ele acaba indo junto, velho. Eu tenho a leveira impressão de que a Globo colocou o Everaldo Marx apenas pra testar. O público deve ter voltado. Segundo a maior audiência do ano. E... Isso pode segurar. Eles não vão mais transmitir a Libertadores. De repente, até conseguem transmitir o... Fórmula 1? Fórmula 1? Será? Galvão Bueno está movendo seus... Seus contatos pra conseguir manter a Fórmula 1 na Globo. Aguarde. Ele falou pra não brincar com ele. Fórmula 2, Eric. Achei Fórmula 2 aqui. Teve as... As duas etapas lá em Mundial, né? A primeira corrida, o... O... Olha só. Olha só. O bom da Fórmula... O que acontece? Eu gosto dessas categorias de base. Porque é o seguinte. A Fórmula 1, você já liga e já sabe o que vai acontecer. Pronto. Acabou. Pode dormir. Né? Mas assim. Nas categorias de base, não tem essa palhaçada. Tipo. Você imagina. Eu tava vendo lá o grid largado. O maluco... O... Aquele soviético lá. O Mazepan. Tu vê ele largando... Largando da posição 14. Tu olha assim e tu pensa. Pensei com chance. Mas você pensa. Não vai dar nada. Não. Não vai dar nada, não. Ele vai e ganha a corrida. O Corno vai e ganha a corrida. E ganhou a corrida. E ganhou a corrida. Ele, o Giotto e o... O Luís Deleclar fechando o pódio. O Drogovic ficando em quarto. Na quase posição, vamos dizer assim, né? O Pedro Piquet, décimo terceiro. O Samaya, décimo oitavo. Aí você pensa. Pô. Mazepin ganhou. Agora vai, né? Não vai por ganha nenhuma. Corrida 2. É... Detalhe, Mazepin primeiro e de outro segundo. Pessoal, agora vai dar boa. Não, não vai dar não. Os caras resolveram se espetar lá e chamaram o safety car virtual. E aí, meu filho... Aí, olha o tipo de coisa que acontece. Você vê o Christian Lundgar venceu na corrida. Você vê o Luís Deleclar chegando no segundo. Você vê o Yuri Vips chegando no terceiro. Quem é esse lazareno? Não, faço a menor ideia. E o resto é o resto, né? O Pedro Piquet na décima segunda posição. O Brugovic, décimo quinto. O Samaya, décimo sétimo. Caguei. Classificação no campeonato. Ó. Pausa gramática. Aí, do nada. A classificação mostra o Mixer Mark com 161 liderando o campeonato. Do nada. Tipo... Ok. Não entendi. Deixa passar. Carlon Wailott, 153. Christian Lundgar, 145. O Brugovic em décimo com 79. Peguei no Piquet em vigésimo primeiro com dois pontos. Guilherme Samaya na vigésima terceira posição zerado. Próxima etapa em Sote, dias 26 e 27 de setembro. Nota triste. O Samaya único a não pontuar. Até o Mariano Sato conseguiu um milagroso pontinho. Mas, pra mim, o Sato é mais vexame do que o Samaya por tudo que ele fez na Eurofórmula no ano passado. Carlos Martins, alerta de título. Sim, claro. Só uma coisinha, Eric. Só pra te informar. O Yuri Vips é o porquinho que já tá ali quase caindo no triturador. É piloto de desenvolvimento de uma tal Red Bull. É o porquinho que já tá se encaminhando pra virar linguiça. Carlos? Exato. Vamos lá. E temos título também em Mugello. A Fórmula 3 teve sua etapa final nesse fim de semana. Só pra avisar, gente. Igor Fraga não correu essas últimas etapas, já que não conseguiu mudar de equipe. Ele resolveu, tipo, ah, já que não vai dar pra mudar mesmo, vou entrar em modo férias já na pegada. Resultados das corridas. Na corrida 1, Frederic Vest vencendo com Jake Hughes em terceiro, Thelpur Sherry em terceiro. Enzo Fittipaldi num excelente quinto lugar. Será por causa que pistas de teste da Ferrari já tá pegando a manhã e coisa do gênero? Ah, se ver. Vamos lá. Prova 2, Liam Lawson vencendo com David Beckman em segundo. Tá perigando o Beckman virar piloto, como é que fala? Piloto veterano de Fórmula 3. Thelpur Sherry em terceiro e Enzo Fittipaldi em quarto. Classificação final. Oscar Piastri campeão da temporada com 174 pontos. Thelpur Sherry chegou pertinho com 161. Logan Sargent em terceiro com 160. Cara, na Fórmula 1 há quanto tempo a gente não tem isso? Os três primeiros por 3, 4 pontos, hein? Faz tempo, hein? Muito tempo. Com certeza. Enzo Fittipaldi em décimo quinto com 27 pontos e Igor Fraga em vigésimo quarto com 1 ponto. Maravilha. Fórmula 2 destrinchada, Fórmula 3 encerrada a temporada. Agora a gente gira a chave. A gente vai agora pro mundo do turismo. Turismo porque começou o Mundial de Turismo WTCR em Salzburg Ring, cheio de mudanças. A gente vai atualizando aos poucos, também até por falta de tempo, de tanta corrida que tá muito em cima, né? Por causa da pandemia foi tudo colocado muito em cima da hora, muito embolado. O próprio campeonato WTCR foi totalmente modificado. Muitas marcas saíram de forma oficial, a Volks saiu de cena, a Audi não atualiza mais o seu carro, mas a gente teve a estreia da Renault. A Renault estreou, tem dois carros, um a tempo integral e um é o Wild Card. Na primeira corrida, Eric Carlos, ali nós assamos um churrasquinho. Pau, ela tá pior que eu acendendo churrasqueira ali nos carros de Estevão Guerriere e o Thiago Monteiro. Ali os caras do Thiago Cabo vibraram. Explosão do Thiago Cabo. E foram dois rondas, hein? Isso é pra você, dono de Civic. Cuidado. É o maré do futuro. Ah, ainda bem que o Nessor de Rolami venceu a prova. Ele venceu, Ted Bioch em segundo, Atilatati em terceiro. Aí nós vamos pra... Agora, Rodrigo, rapidinho. Já na prova dois é o futuro, né? Se você quer um carro vencedor híbrido, né? É, cri, cri, cri pra muita gente. Nathanael Berton de volta à categoria. Queimou a largada. Ah, Berton, por favor, né? Ele deu uma queimada de largada. Não foi uma queimada. Foi a Amazônia inteira. A corrida acabou no Safety Car porque o Atilatati resolveu jogar o Jack Young, que é o piloto da Renault. Jogar lá na Brita. Ele ficou parado na Brita. Safety Car, vitória de Anerlacha com Ivan Miller e Santiago Rúthia fazendo sua estreia na categoria. Na terceira posição, pódio inédito, os três carros da Lincoln Co. Sim, por isso que eu falei, carro vencedor híbrido. Olha, um Lincoln, já que não tem Lincoln aqui no Brasil, pode ir de volvo. Só que prepara seu bolso. É, e é muito doído. Classificação no campeonato, já tem o Jan Lacha com 43 pontos, Nestor Girolami 36 e Ivan Miller 31. Próxima etapa, Nürburgring. Pra felicidade de Erik von Draxler, é a pista completa. Ah, isso sim. Com certeza. Aê! Vai ser no mesmo fim de semana das 24 horas em Nürburgring. Por isso que tem corrida na sexta-feira. Não errei a data não, tá, queridos ouvintes. É 25 e 26, tá? Algo pra falar do WTCR? Cara, o carro da Renault ficou legal, hein? Tudo bem que sem patrocínio, sem patrocínio, mas... Mas é um futuro, já que saíram um monte... Carro preto, roda dourada, que remete? Já que a gente teve um monte de perda pra essa temporada, pelo menos os ganhos, né? Que a Renault se empolgue e vá pra categoria de vez, né? Seria legal fazer uma pintura meio retrô, tudo bem que John Blair Special não existe mais e tal. Cara, eu acho que eu tenho certeza que ele pegou o carro na concessionária e foi pro circuito direto. Foi muito de última hora que a Vukovic entrou no campeonato. Sim. Já tava assim, acabando, sabe quando tá acabando? Ó, vou encerrar, um, dois, peraí, peraí, peraí. Atrasado de escola? Quando você vai fazer a prova, o professor já tá se levantando pra ir embora, você tá fazendo a prova ainda? Tipo Chaves? Quase isso mesmo. Vamos lá então, povo. Vou manter a trilha do turismo porque eu vou falar do DTM. DTM que teve a sua etapa em Nürburgring, no circuito, vamos dizer, no circuito Fórmula 1. Primeira prova, vitória de Nico Miller com o René Rast e Marco Wittmann na terceira posição. Depois que o Robin Freire desrodou na primeira curva, acabou perdendo a segunda posição na disputa com o René Rast e ficou pra trás. Aí na segunda prova ele se recuperou, venceu, com o René Rast em segundo e Mike Hockenfeller em terceiro. Classificação do campeonato, Nico Miller segue líder do campeonato com 205 pontos, Robin Freire 176 pontos, o René Rast e 159. A próxima prova também é em Nürburgring, mas no circuito mais curto, na semana que vem, 19 e 20 de setembro. Mantendo o turismo, eu vou chamar o Eric pra falar da Copa HB20, Eric. Ah, é, a Copa HB20, que teve etapa em Londrina, fazendo o preliminar do... Ah, não posso falar que é spoiler. Mas vamos lá. É, pode. As duas... Não, o que eu ia falar... Ah, preliminar não é só caro, não, não tem problema. Não, o bom é que a pessoa estraga a minha piada, cara. Não, spoiler é se você falasse o resultado, aí ia ser ruim. Não, não, parabéns. É, 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 teve... O que acontece? Teve as duas baterias da etapa de Londrina, da Copa HB20, as duas vencidas pela Edgar Tavarim. E aí, amigos da produção, me expliquem por que que aparecem, por exemplo, o Eduardo... É, e explicamos pros queridos ouvintes. A Copa HB20 permite que dois pilotos dividam o mesmo carro. Não na mesma prova, claro, mas um correr uma corrida e o outro correr outra corrida. Por isso que na segunda posição aparece Eduardo Doriguel e Alberto Catucci. Mas qual dos dois correu? Ou os dois correram? O Catucci correu essa prova. Fechando o pódio, o Rafael Abate na primeira bateria. Na segunda foi o Favarim vencendo, que eu já falei que venceu. Diego Ramos, o segundo. Quem foi? Foi o Luciano Viscardi ou o Thiago Ribeiro? O Viscardi. O Viscardi. O Viscardi que terminou em terceiro. Thiago Ribeiro correndo a outra, mas foi o Viscardi que correu. É assim que funciona. Pombas. Classificação no campeonato. Diego Ramos, 87 pontos. Edgar Favarim, 78. Tá chegando. Será? André Bragantini, 68 pontos. Na Super. Ué, como assim Super? Não entendi. Sim, tem uma categoria Super dentro do... Olha quem me ensinou na Super na corrida aqui. É, eu sei. Corre Pro e Corre Super. Vai entender. Na Super, aqui é a Queca Teixeira? Não, o Queca. Ah, tá. Pô, pelo amor de Deus, já para a pesteira aqui, gente. Queca Teixeira, 96 pontos. Edgar Colarmino, 89 pontos. Próxima prova. Sabela dos pontos. A confirmar. Esperamos que em breve. Carlos Martins. Voltou o Turismo Carreteiro. Muito bem. Turismo Carreteiro em San Nicolás. Nas duas corridas do início de campeonato. Primeira prova. Nicolá Trosset venceu com Valentim Aguirre em segundo. E Juan Cruz Benvenuti em terceiro. Prova dois. Valentim Aguirre vencendo. Agostinho Canapino já mostrando as armas no P2. E Juan Cruz Benvenuti em P3. Classificação. Valentim Aguirre com 152,5. Juan Cruz Benvenuti com 149,5. Facundo Ardusso com 131,5. A próxima etapa vai ser em 4 de outubro. Porém, sem local definido. Aliás, o campeonato inteiro do Turismo Carreteiro tem só as datas. Não tem circuito confirmado nenhum. Vai depender de onde poder correr. Mas, depois das primeiras corridas que tivemos no início do ano, as três primeiras, volta o campeonato do Turismo Carreteiro. Ainda bem que é um campeonato muito maneiro. Vamos para o intervalo, então, pessoal. Intervalo daqui a pouquinho. A gente está de volta com muito mais, então. Segura aí que a gente já volta.